Estou no maior fabricante de moda infantil em vestidos de R$ 25,00, do bebê até o R$ 10,00. Você quer fazer o seu pedido agora e quer muita novidade com os itens mais desejados agora para o dia das crianças? É isso mesmo, é Jujuba Kids o maior e melhor fabricante do Brasil. Roda a vinheta! Ô gente, olha esse sorriso é de felicidade mesmo de retornar aqui a Jujuba Kids. Quando eu falo que é o maior fabricante de vestidos do bebê ao R$ 10,00, é claro que é a Jujuba Kids com muita novidade para vocês. E eu falo com a dona proprietária. Seja bem-vindo, Cacai. Prazer muito grande rever você aqui novamente. Estávamos ansiosos com a sua volta porque tivemos resultados fantásticos da primeira vez que você veio. E fico muito feliz com você e sua equipe aqui com a gente. Nossa gente, eu fico numa felicidade tão grande, tão grande. Porque assim, eu sei que vocês estão loucas e loucos para ver os vestidos, as novidades aqui da Jujuba Kids. Mas olha gente, dá um pouquinho de desconto que a gente vai bater muito papo aqui. Vou deixar para bater papo no decorrer do vídeo. Mas eu quero muito que Miria passe todas as informações. Essa mulher tem tanta informação bacana, mas é sério mesmo. Olha, ela é preparada em tudo na equipe de marketing, no controle de qualidade, na confecção, na fabricação. Ó, eu já mostro até um preview de como que é. Isso aqui é só uma unidade. Nós temos outra loja aqui ao lado, onde fica as meninas do marketing. Tem muito... Ó Miria, são para mais de 10 mil itens. Sim, Cacá. A gente tem uma quantidade muito grande. Muito grande. Tanto de modelo quanto da estampa. Eu não sei contar hoje a imensa quantidade de estampas que a gente está trabalhando hoje. Quando você veio, a gente não trabalhava com o PMG de bebê e nem o tamanho 10. Já é uma novidade. Que maravilha. Já é uma grande novidade. Que maravilha. A gente trabalha agora do PMG de bebê, que é do dois meses até o 10. Certo. Aí começa do 1 ao 8 e agora até o tamanho 10. Que maravilha. Olha só, então eu já vou começar com novidades. A Miria vai falar na composição de tecido, numeração, a grade, as estampas, que as estampas é uma variedade muito grande. Ô gente, de verdade, se você quer iniciar a sua loja, está iniciando do zero. Aliás, quer iniciar do zero, comprando vestidos do P, do bebê até o 10, o lugar certo você acabou de encontrar. Isso mesmo, Cacá. Esse aqui a gente começa com o pezinho. Olha só que lindinho. Ele é floral. Temos também no personagem, esse aqui veste do dois meses até o 10. Dois meses até o 10. Isso, até o 10. O forro somente no peito, tá bom? A saia não tem, porque não tem transparência. E é um vestido casual, não é um vestido de festa. Certo. E até pelo valor. Nossos três botões, esse aqui é de latão, então ele não quebra e nem ferruja. O nosso tecido, ele é um tectel acetinado, então ele não dá alergia. Não esquenta, porque ele é acetinado, então assim, é uma peça super confortável para a criança. E super versátil, né? Na verdade. Olha só, todos vêm assim, taguetados, tá? Gente, olha, esse nós já começamos com dois meses até 10 meses. Isso. É isso? Maravilha. Mais um lindíssimo, Miriam. Esse também, olha que lindo. A gente trabalha, tenta sempre assim trazer qualidade, conforto e beleza, né? Para os nossos clientes. Olha só, esse aqui com uma fitinha de gordurão, com um lacinho e um detalhe de strass para dar aquele charme especial. Esse vestido aqui, você consegue fazer uma composição maravilhosa com a sua princesa sendo um vestido casual. Você coloca uma meia calça, um sapatinho de princesa e um lacinho, você consegue levar ela para um batizado, um aniversário, um casamento, até um almoço de domingo. Porque é uma peça assim, bem casual, só que com elegância. Com muita elegância. Gente, é botãozinho de fecho, tá? Sim. Sempre a Jujuba Kiss tem uma preocupação para o conforto da criança. E olha, qualquer peça dessa, qualquer uma que a gente vai mostrar agora, separamos algumas aqui, mas a infinidade é uma infinidade de vestidos. Eu só vou deixar para falar o valor no final, quando vocês verem todas as peças, mas pode ter certeza. Prepara o banco para sentar, que vocês não vão acreditar que o preço só custa esse valor. Né, Miriam? Né, Cacá? Vamos lá. Esse aqui, lindo. Cacá, a gente trabalha também com personagens, né? Certo. A gente tenta o máximo fazer aí todos os personagens que os clientes precisam. Esse daqui é um personagem que está no momento, então assim a gente trabalha com várias estampas. Porém, o nosso detalhe aqui é com lacinho na cintura. Lindo. E uma faixa do mesmo tecido. As costinhas, como eu mostrei, né? No outro vestido, no vestido anterior, ele é fechadinho aqui, até pelo conforto da criança, né? Sem dúvida. A proteção, ele bem fechadinho. Porém, ele não tem lastec, nem elástico, porque ele é um vestido soltinho. Não é aquele vestido que pega e que fica apertando a criança. Sem dúvida. Ó, gente, é cada um mais lindo que outro. Olha esse aqui, Brasil. Cacá, esse modelo está sendo carro-chefe e olha essa estampa. Cacá, essa estampa aqui, pelo preço, você consegue levar aí a sua criança numa festa maravilhosa, numa festa luxuosa, com o vestido da Juba Kids. Olha só o nosso acabamento, os nossos detalhes. E a estampa, né? A estampa, ele é um tectel acetinado, então a gente sempre tenta trabalhar com qualidade. E olha, essa peça aqui, remetendo ao verde, que o verde está estourado. Todos os tons de verde. Desde o verde bandeira militar, verde neon, verde frosso, verde limão, verde lima. Está super em alta. E olha a composição, gente, com essas rosas. Maravilhoso, né, Cacá? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Ó, gente, você precisa dessa mercadoria na sua loja para fazer toda a diferença. Vocês não vão acreditar no preço. Fica comigo até o final. Cacá, olha só a delicadeza dessa estampa. A gente trabalha muito com estampas e a gente sempre procura atender o cliente de todas as formas. Sim. Como eu falei no anterior, esse vestido aqui dá para você levar a sua criança no aniversário, num casamento, num batizado, num almoço de domingo ou qualquer lugar. Ele dá com uma composição, uma botinha, uma sandalinha, uma rasteria. Então, assim, um vestido que agrega a qualquer ocasião. Maravilha. Ah, não, gente. Se eu mostrar as costas desse vestido. Cacá, esse vestido aqui é o Tricoline. Nosso Tricoline, ele é 100% algodão. Então, é 100% qualidade. Nossa. Olha só os detalhes aqui, as costas. Ele tem uma faixa aqui do mesmo tecido e um lacinho para dar aquele charme especial. Os botõezinhos são na lateral. E é como eu falei, forro somente no peito, porque a saia não tem transparência e outro porque é um vestido casual. Forro no peito. Exatamente. E lembrando que a numeração... Ah, esse é um trapézio, Miriam? Esse é um trapézio. Que está super em alta, voltou com tudo, né? Super. Ainda mais agora no tempo quente, é maravilhoso. Ele faz aqui um laço, detalhe maravilhoso com o lacinho aqui. Que lindo. Temos ele barrado, todo estampado e também no personagem. A variação de estampas, ela é imensa. Temos ele no PMG e GG, que veste do 1 ano até o 10. Gente, vou te falar uma coisa. Se você quer o alto atacado... Eu falo de alto atacado, falo para o meu público atacadista, tá? Deixa eu te falar. Eu estou falando direto da farsa. Se você falar assim, Miriam, olha, de cada modelo desse, eu quero aí 50 peças, 20 peças, 100 peças, nós temos. Quer montar a sua loja agora do zero? Porque eu sempre estou falando para você montar a sua loja. Quem pergunta, Cacá, eu quero trabalhar com infantil. Não perca a oportunidade. Eu estou falando direto da fábrica. Com esse preço, gente, você não acha em lugar nenhum. Miriam, só para a gente no meio do vídeo, a gente já falar em quantidades. A gente envia a partir de quanto? Valores ou peças? A gente, por peças. 10 peças, Cacá, apenas 10 peças. E com apenas 10 peças, você consegue ter uma lucratividade com mais de 150% adquirindo as peças da Juba Kids. Gente, uma peça dessa você não vende por menos de 60 reais de jeito nenhum, tá? Olha que linda essa peça. Olha só o detalhe da fita de gorgurão. O vestido dele é todo no barrado, com o detalhe aqui de manguinha, que é a manguinha japonesa na lateral. Olha só que coisa mais linda. Lindo. As nossas costas. Então, assim, é um vestido muito lindo, clássico também. Demais, demais. Lindo. A qualidade sempre com detalhes que agregam valores à peça. Olha esse. Esse aqui é tricoline. Nosso tricoline 100% algodão. Olha só o detalhe dele, né? Com a faixa aqui. Lisa, para dar todo o charme e um laço maravilhoso, um laço central. Vamos lá. Esse listado, que as listas vieram com tudo. Não, olha o charme dessa peça. Chique, chique, chique. Gente, olha esses dois laços com o mesmo barrado do vestido. Cacá, a peça fala por si, né? Fala por si. Fala por si. Fala por si, com certeza. Sem, olha assim, a gente nem precisa falar muito, porque olha isso. E todas as peças são grade, tá? Todos os tamanhos você encontra as peças. Que maravilha. Esse aqui com essa delicadeza e tem um detalhe que agrega valores, que é essa renda palito, é isso? Isso, é o ponto palito. Olha só que maravilhoso. Para dar um charme especial, né? Além da estampa, maravilhosa. E uma composição aqui linda na fita de gorgurão com lacinho aqui central. Maravilhoso. Gente, isso aqui para um casamento de dia. A criança, essa aqui é que numeração, Miriam? Esse aqui é o oito. O oito, maravilha. Agora eu cheguei no dez. Esse aqui, poazinho, que não podia faltar. Eu sempre falo que poaz é aquela, você usa o ano inteiro. Isso para qualquer peça, tanto adulto como infantil. Olha que peça mais linda. Cacá, eu sempre falo assim, as peças da jubaquiz, ele tem um diferencial. Você consegue usar eles em qualquer época do ano. Primavera, verão, outono e inverno. No calor, você coloca uma rasteirinha, tá ótima. No frio, você coloca uma meinha, uma botinha e um coletinho. Um coletinho. Maravilhoso. Um casaquinho, aquele de pedezinho infantil, por cima de um vestido desse. Fica elegantíssimo. E a gestão, sempre tendência. Sempre, sempre. Olha, a Jujuba aqui despreza sempre por tendência. Coleção nova. A gente já mostrou aqui, 2023, lançamento. Saia na frente, entre em contato nesse telefone e a gente envia para todo o Brasil. Ô gente, deixa eu te falar. Isso foi só um preview do que eu mostrei para vocês. Fiquei com o número 10 aqui, né? Para mostrar que tem do bebê até o 10, que é uma das megas novidades. Agora, vamos para a melhor parte, Miria. O preço, né, Cacá? A gente falou, falou, mostrou novidade, né? Mostrou qualidade. Condições. Isso. Aliás, para falar em condições, vamos já aproveitar antes de falar o preço. Vamos falar das condições, forma de pagamento. Forma de pagamento. Fix, transferência ou cartão. Gente, no cartão até em 10 vezes. Então, não passa vontade. Passa cartão. E ainda tem, tem ainda parcela? Em 10 vezes, Cacá. Meu Deus do céu. Miria, se eu for de outra região, por exemplo, lá da região norte, nordeste, centro-oeste, posso, você gera o link também? Sim, a gente gera o link na hora e você faz o seu pagamento de onde você estiver. Só lembrando que a mercadoria só sai da loja, tá? Quando tiver tudo formalizado, pagamento, tudo certinho. Nós temos uma equipe aqui do financeiro para conferir tudo bonitinho. Então, estando tudo ok, sua mercadoria vai chegar na sua cidade, na sua loja, na sua casa, com maior conforto e credibilidade. Agora, a melhor hora, o preço. Cacá, qualquer peça da Jujuba Kids é R$ 25,00. Qualquer peça. Do P, aliás, do BB até o 10. Do P de BB até o 10 anos, qualquer peça, qualquer estampa, qualquer modelo é R$ 25,00. O preço é único. Menino, mesmo esse vestido, mesmo esses lançamentos agora? Cacá, e você pode ter uma lucratividade com mais de 150% adquirindo as peças. Você pode vender ele por R$ 69,90, R$ 79,90 até R$ 89,90. Com certeza, gente. Então, vem comigo que eu vou mostrar mais novidades. E olha, também tem a facilidade de você comprar pelo site. O site está lá na descrição. Qual que é o site da Jujuba? É a Jujuba Kids. Ela está lá na bio do Instagram. O cliente pode procurar lá que ele vai encontrar o nosso catálogo e o nosso site. E a facilidade de você comprar pelo site, gente, é que você também pode comprar a qualquer hora, né? Isso. De madrugada, está lá mexendo. Ah, já vou fazer o meu pedido. Exatamente. Já vou fazer o meu pedido na Jujuba Kids. Gente, isso aqui é uma das unidades da Jujuba Kids, tá? Aqui no GCM Goiânia, Goiás, né? Shopping GCM. Isso. Temos também... Pode falar. Lá no Shopping Centro-Oeste 1, Corredor 8, loja 306 e 307. Lá a gente atende tanto no atacado quanto no varejo de forma presencial. Olha que maravilha. Então, se você está na região da 44, da 44 também até aqui é o quê? Uns 15 minutinhos, né? 15 minutinhos. Mas está na região da 44, não perca a oportunidade. Corredor 8, loja 306 e 306. No Shopping Centro-Oeste, tá? Maravilha. Gente, ó. Deixa eu te falar. Aqui a gente mostra... Vou dar um preview do que realmente a Jujuba é. E que faz por você, empreendedora, empreendedor, que está pensando em abrir sua loja, renovar o estoque da sua loja. Outra coisa, gente. Estamos já no meio de setembro. Para outubro é um passo. Está chegando o Dia das Crianças. Antecipe as suas compras. É uma das datas que mais vende, né, Miriam? Isso, verdade. É uma das datas que mais vende. Imagina qual a criança que não quer ganhar um vestido desse, tá? Então, olha, já é minha parceira essa loja. Eu assino embaixo. Pode comprar de olho fechado. Eu só tenho comentários, assim, arrasadores, maravilhosos da equipe da Jujuba. Fico muito grata. Da dona proprietária, uma pessoa que entende do que faz, entende do que fala. E, assim, é só progresso. Fico muito grata, Cacá. Muito grata pelo seu carinho, pela sua equipe, pelos clientes que vêm através de você. Então, assim, a gente sempre tenta fazer o melhor para os clientes. As nossas peças já são produtos prontos. Não precisa esperar. Então, assim, o cliente quer fazer um pedido de 10, 20, 500, 50, 100 peças. A gente está prontinho, preparado. A minha equipe está pronta para atender todo mundo, tá bom? Nosso pedido mínimo é 10 peças. A gente despacha para todo o Brasil. Correio, transportadora, excursão, jadlog e aéreo. Correio, transportadora, ônibus de excursão, jadlog, foguete, moto, cegonha. A gente só não perde venda e a gente quer o melhor para você ter a oportunidade de sair na frente com essas peças. Porque, assim, eu recebo muito comentário, Cacá, como que eu faço para comprar na Jujuba, que é muito fácil. Além do site, nós temos os telefones aqui. Eu deixei o link lá na descrição. Você vai clicar e já vai cair direto na equipe. É isso? Miriam, pode dar o seu recadinho final, né? Se vir presencialmente, se você não pode vir presencialmente, não tem problema, né? Enviamos para todo o Brasil. É só entrar em contato. Isso. Cacá, a gente tem um diferencial que a gente faz a chamada de vídeo. Para você que tem dúvida ou receio, ah, a loja é falsa, a gente já levou golpe, a gente tem uma loja preparada somente para fazer a chamada de vídeo. Como assim? A nossa vendedora, a nossa equipe faz a chamada de vídeo, mostra toda a loja, todas as peças e você compra o seu produto sem sair de casa, como se você estivesse aqui dentro e não vai uma peça da Jujuba aqui, se não for do seu agrado. Que maravilha, tá vendo? E, gente, olha, só interrompendo o que a Miriam fala, em primeiro lugar, antes de você falar, olha, eu já levei golpe, em primeiro lugar está o meu nome. Isso. E eu prezo pelo meu nome. Então, quando eu venho numa loja, é porque essa loja é uma loja séria, idônea e de credibilidade. De confiante. Pode comprar, pode comprar à vontade. Eu quero muito essa mercadoria, ó. E todos os contatos estão aqui na barra do vídeo. Miriam, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Então, gente, olha, feliz demais. Não deixem de compartilhar, se inscrever e quando se inscrever, acionem o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Jujuba Kids. Beijos e próximo vídeo. Beijos e próximo vídeo.